E há 45 dias os moradores da rua Félix Bandeira no bairro da Ponta Grossa chamam a Superintendência Municipal de Iluminação Pública acima para que eles voltem a ter luz no poste. Mas o problema não é solucionado de jeito nenhum. Cansados, eles decidiram apelar para a nossa equipe de reportagem que foi até lá conferir as dificuldades que a comunidade enfrenta todos os dias. Vamos ver aqui. A equipe da TV Pajussara veio até a rua Félix Bandeira no bairro da Ponta Grossa e você deve estar estranhando, se perguntando por que a repórter está no escuro. Sabe por que eu estou no escuro? Porque os moradores daqui, da rua Félix Bandeira, estão no escuro há mais de um mês. Aí você diz, ah, mas é só um poste. Um poste só, para você ter ideia, já deixa tudo escuro, já não dá para ver nada. É esse poste aqui, que fica mais ou menos no meio da rua. A gente vê que nos outros postes a lâmpada está funcionando, mas nesse aqui está tudo escuro. Vou pedir para o cabelinho acender essa luz para a gente começar a conversar com os moradores para entender quais são os problemas que a falta deste poste aceso está causando aqui. A Cristiane chamou a gente, reuniu os moradores, que já não aguentam mais, porque não é uma simples lâmpada. Está escuro, é só uma lâmpada, mas isso traz muito transtorno, não é Cristiane? Muito, porque aqui é um fluxo de muitos bêbados e pessoas drogadas e a gente perde a segurança. Quando a gente chega em casa, não tem segurança, tem que estar as luzes tudo acesas. A gente mesmo que acende a nossa energia, só que a gente paga taxa de diminuição pública e não está suprindo. E a gente tem que pagar mais caro, porque todo mundo está colocando lâmpada na porta de casa e acendendo para poder ver se dá um pouquinho mais de segurança para a gente. Ou seja, quando você chega um tarde da noite em casa, fica desse jeitinho que estava agora aqui, né? O breu total. Fica ainda pior, ainda pior, né? Por conta do horário. Cada vez que vai ficando mais tarde, o pessoal vai apagando as luzes e vai ficando cada vez mais pior. A insegurança total aqui para a gente. E a reclamação já foi feita já há mais de mês. Já está com... foi no começo, no meio de setembro, dia 23 de setembro, que eu comecei a ligar para cima. E até agora vieram duas equipes da cima, mas não faz nada. Você faz o olhar? É, olha, a gente tem um problema não sei aonde, vai embora e não volta. O problema vocês já sabiam que tinham, né? A gente já sabe que tem problema, mas não resolve, não resolve. E a gente fica sem saber o que fazer, por isso que a gente recorreu para ver se com a ajuda de vocês a gente consegue, né? Sim, mas deixa eu dar um recadinho para vocês. Que tem problema, os moradores já sabem, tanto é que foi por isso que eles reclamaram a vocês. E é por isso que, como vocês não fizeram nada, eles chamaram a equipe da TV Pajussara. Todos os moradores aqui, todo mundo aqui tem uma reclamação. Para chegar em casa, chega tranquila? Não, com dificuldade, né? Um olho aberto, outro fechado. Um no padre e outro na mesa. Exatamente, né? Exatamente. Por conta de assalto, né? Aí essa hora aqui... Muito assalto por aqui. Demais até. A gente tem o maior cuidado, né? Tem que ter o maior cuidado. Agora mesmo, nós vimos da Zumba, mas assim, rapidinho. Cada um bate por conta e assim. Tem que andar em grupo para poder se proteger. Exatamente, exatamente. O ideal é esse, né? Porque sozinha aqui é um perigo. Deixa que a gente mora aqui, que esse poste tem esse problema. Cristiane, obrigada pelas informações. Tá aí, vou pedir para o cabelinho apagar as luzes novamente, para você que está em casa ter a real noção do que é que esses moradores estão passando aqui. Eles só querem o direito deles, porque eles pagam taxa de iluminação pública e eles têm direito, sim, de ter o reparo da lâmpada. Do escuro, do bairro da Ponta Grossa, Mônica Hermírio. Pois é, sendo as luzes, porque a gente sempre fala assim, né? Chama que a gente vai, quando você chamar, a gente vai cobrar do órgão responsável, uma resposta, a resposta que você quer, precisa, procura, merece. E a gente sempre faz isso mesmo, tá? A nossa produção fez contato com a CIMA, que é a Superintendência Municipal de Iluminação Pública, e a CIMA informou que vai enviar uma equipe à rua Félix Bandeira. Atenção, moradores aí da Félix Bandeira na Ponta Grossa. E a CIMA disse que vai mandar uma equipe aí para verificar a situação e executar os serviços necessários, né? O problema é que os moradores disseram que técnicos já estiveram lá, viu? constataram defeito, mas não consertaram. Infelizmente, só nos resta torcer para que o pedido dos moradores agora seja atendido. E claro, a gente vai continuar acompanhando também essa história.